Galera, Robson na área trazendo mais novidades em jogos gratuitos. Sejam bem-vindos ao canal E-Tec, o seu canal de tecnologia. Deixe aquele like para fortalecer o canal e inscreva-se. Ative o sininho das notificações e comente e compartilhe com seus amigos. A Epic Games Store liberou nesta quinta-feira, dia 26 de outubro, dois jogos gratuitos. São jogos Thunday, A Tales of Sheldon's e Odeh, Heavy Witch em 2, para resgate permanente grátis. Disponíveis dos dias 26 a 2 de novembro. Aproveitem. Thunday, A Tales of Sheldon's, redefine o gênero de plataforma de ação com sua jogabilidade única e estética fantástica. A Jude M e o ursinho Fenton a solucionarem o misterioso desaparecimento do famoso mágico Thomas Kane. Devil Witch em 2, o detetive Sebastian Castellano perdeu tudo, inclusive sua filha Lily. Para salvá-la, ele deve descer ao mundo tenebroso de Sten. Ameaças assustadoras surgem de todo canto e ele deve confiar na sua perscácia para sobreviver. Para sua chance de redenção, a única forma de sair é entrar. Mais informações no link da descrição na página da Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui! Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos.